Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão aí galera Esse aqui é um vídeo que você sempre espera aqui no canal, um vídeo rápido também Falando sobre quais são os jogos da PS Plus de dezembro de 2020 É o seguinte, os jogos anunciados são os seguintes, vamos lá hein Acho que vocês vão gostar, eu achei interessante O primeiro de todos aqui anunciado é o que? Just Cause 4, exatamente, eu sei que a galera aí, tem uma galera que já tem Caramba, Just Cause 4 é um jogaço e acho que vale muito a pena esse jogo aí Pelo valor da PS Plus, então dezembro já gostei Belíssimo, é um presente do mês de dezembro da Sony pra galera Quem não tem pode pegar de graça e cara, vai ser show, vai estar disponível até a partir do dia 1º de dezembro Vamos lá, segundo jogo, os outros dois são meio que lançamentos O segundo jogo é o Rocket Arena Nesse jogo quando eu vi o lançamento, eu até fiz um vídeo acho que falando sobre ele aqui E eu fiquei bem animado com esse jogo, ele é tipo um... Como é que eu vou falar? Ele é um jogo de tiro, tipo um FPS né, só que com um time de 3 E isso eu achei bem maneiro, mas eles estavam cobrando pra você poder jogar Aí eu falei, ah, pra você poder comprar o jogo né, não era gratuito e você tinha as skins, aquele negócio todo do Fortnite não Não, e nem do Apex também, mas ele é um estilo meio Apex, mas meio cartunizado E cara, parece ser bem maneiro, bem maneiro mesmo Eu vou pegar e de repente vou trazer umas gameplay deles aqui Mas assim, eu não iria comprar o jogo E não era barato não cara, cento e poucos reais Acho que eles dando de graça, talvez o jogo se popularize agora E o outro jogo é um lançamento, eu acho que tem dois meses que saiu esse jogo É Worms Rumble Também é um jogo de tiro das minhocas, famosas minhocas E não sei se vocês conhecem o jogo Worms, mas é um jogo muito divertido, muito maneiro também Eu me amarro, eu jogo desde o primeiro Worms É um jogo pra você jogar com amigos né Não sei se dá pra jogar agora online Porque quando eu jogava, eu jogava mais no... Online dá pra jogar? Deixa eu ver Acho que eu cheguei a jogar no Nintendo... No Nintendo Wii U? Não sei onde eu joguei Mas eu sei que é um jogo muito divertido Dá pra você gastar várias horas ali se entretendo, se divertindo Com a galera também Bom galera, esses aí foram os jogos da PSN Plus de dezembro de 2020 Espero que tenha gostado Me diz aqui nos comentários o que você gostou desses jogos O que você não gostou E o que você vai baixar e o que você não vai baixar Só pra deixar claro, esses jogos são para PS4 e para o PS5 Beleza? São todos os jogos para PS4 e PS5 Uma grande sua audiência Se inscreva no canal Dá a moral Compartilhe com os amigos Mostre pra galera Olha que canal maneiro aqui do Padawan Valeu, tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí